Cabeça pra cima Cabeça pra cima de hoje, perguntando pra você e também pros nossos convidados. Deus testa a nossa fé? Será que ele testa mesmo? Será que se ele não nos conhece o tempo todo, por que ele precisa nos testar? Ele não sabe o tamanho da nossa fé? Aliás, tem essa história, né? A gente pode medir o tamanho da fé pela quantidade de provações pelas quais a gente passa e é isso aí, assim, cada provação ela vai elevando o nível da nossa fé? Como é isso, pastor? Pois é, assim, em relação à etimologia, eu não vejo particularmente diferença entre testar e provar. É só você lembrar do período escolar, teste e prova, qual a diferença entre teste e prova? A gente tem que diferenciar a provação da tentação. A provação de fato vem de Deus, para testar o nosso caráter, para nos humilhar, para nos disciplinar, para nos santificar e para nos aproximar dele. O exemplo mais emblemático na Bíblia de provação foi a provação de Jó. Na verdade, Deus permitiu que Satanás interferisse nos projetos de Jó, tirou quase tudo, Jó só não perdeu a sua fé. E outros exemplos bíblicos de pessoas que passaram por dificuldades. A provação vem, às vezes, em forma de uma doença, em forma de uma crise financeira, em forma de um problema familiar, conjugal, no relacionamento com os filhos, os filhos, às vezes, se envolvendo com as más companhias, com as drogas. São situações que surgem, que vão afetar a nossa fé, que vão abalar as nossas estruturas espirituais. Mas Deus está no controle. Toda provação, Deus está promovendo em nós para nos aprimorar, para testar o nosso caráter, para nos santificar, para nos humilhar. A tentação é algo que vem de Satanás para derrubar, para tirar a pessoa da presença de Deus. Então, assim, eu vejo que a gente precisa diferenciar provação de tentação, e eu não vejo diferença entre testar e provar. Mas a provação ou teste sempre vem de Deus para nos aprimorar de alguma forma. E a Bíblia diz que a tentação, Deus não tenta. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E vontades, né? Aquela palavra quebra-língua, concuficiência. Mas são os nossos desejos, são os desejos dos nossos olhos, são os desejos do nosso coração. Então, isso nos tenta a gente querer algo que até não deveríamos querer. Ou não, às vezes até situações. Porque, às vezes, estamos passando por um período de provação real. Eu dou o exemplo de Jesus. Jesus estava com fome. Jesus tinha passado de um período de jejum. E ele foi tentado por Satanás. Ali, não estava em situação de pecado. E nem situações de pecado. Mas situações de necessidades físicas. E que são exploradas, e bastante exploradas, pelo nosso inimigo. Então, estamos passando por um teste, dinheiro, como ele falou, filhos, problemas conjugais, problemas familiares, problemas no trabalho. E isso é esticado para que a nossa necessidade nos leve à sucumbência. Para que a gente caia em função da nossa própria fragilidade humana. E Deus não faz isso com a gente. Deus sem prova, como diz lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio, eu te levei para um deserto, eu te humilhei, eu te fiz para provar se o teu coração estava comigo. É fácil. Até a gente, como pais, né? A gente dá tudo para o filho. A gente tem hora que a gente prova a fidelidade dos nossos filhos. A gente faz perguntinhas para saber se eles vão cair na lábia de qualquer pessoa da rua. A gente faz esses testes com os nossos filhos o tempo inteiro. Com que objetivo? Com cuidado para que nossos filhos não sejam seduzidos. Para que os nossos filhos não sejam envolvidos com uma conversa barata, com uma lábia. E caia. Então, Deus tem esse cuidado também com a nossa vida. Ele quer o nosso progresso. Ele quer que nós fortificamos. Quer que nós cresçamos. E não existe crescimento sem apertos. Tem que a gente tenha a noção de quem somos e quem está nos garantindo. Deixa eu só, eu queria, até para eu não me perder, chamar a atenção sua, né? Que está nos acompanhando aí. Para uma questão que a Raquel falou aqui agora. Você viu, né? O diabo tentou a Jesus. A Jesus, né? E ele não tinha pecado. Alguém tem dúvida que Jesus tinha pecado? Porque a nossa tendência, muitas vezes, é dizer, não, mas o cara é pecador. Talvez, sabe por quê? Deitou e rolou. O diabo deitou e rolou porque é um pecador. Mas o diabo, ele conhece as nossas fragilidades, né? Ele vai lá, ele não é onisciente nem onipotente, mas ele é esperto. Ele está atento, ele está atento, né? Ao derredor. E ele pega, ele pega uma fraqueza tua, uma necessidade, um momento de carência e ali ele vai, né? Na verdade, é assim, a... Ele conhece as nossas fragilidades. Ele sabe que nós somos pó, ele sabe em que área da nossa vida o nosso burro é mais baixo. Está mais vulnerado para o nosso pé direitos e esquerdos. Acredito, Celeste, que a maior qualidade que Satanás pode ter, se a gente pode dizer assim, é a paciência. Cabe ao cristão, quando a Bíblia fala tentado não ceda, o apóstolo Paulo escreveu isso, né? E o apóstolo Tiago enfatizou que ninguém diga, por Deus fui tentado. Então, Satanás, ele tenta de manhã, ele tenta à tarde, tenta à noite, madrugada, no outro dia de manhã de novo. Então, ao cristão, cabe dizer não o tempo todo. O problema, o nosso problema, é essa inconstância desse nosso não. Nós não conseguimos manter esse nosso não. E é onde ele vence, pela paciência. A pergunta que você fez sobre se Deus prova a nossa fé, o apóstolo Pedro escrevendo na sua carta, na primeira Pedro 4,12, ele coloca, amados, não vos assusteis com a provação que surge, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. E esse capítulo todo, o contexto dele é sobre o privilégio do cristão de sofrer por Cristo. Então, o sofrimento a qual a gente fala, e é preciso enfatizar isso, que não tem nada a ver com aquela questão sádica, né? Deus não é nenhum sádico, mas esse sofrimento, ele tanto é causado por conta da nossa vivência, sendo cristão ou não, isso todos os homens passam por isso, né? Santo Agostinho, ele escreveu que de todos os homens nasceram pecadores. Só um homem nasceu sem pecado. Mas mesmo esse homem que nasceu sem pecado, sofreu. Então, todos, e eu acho até que a única parte em que toda a humanidade é igual, é no sofrimento. Depende da questão social, depende da educação, depende de tudo. Sofrimento é o único fator que igualiza todos os homens, inclusive o próprio Filho de Deus. Mas existe aquele outro sofrimento que é propício somente ao cristão, que é o sofrer pela causa do Evangelho. Então, esse sofrimento é que o apóstolo Pedro vai enfatizar, que é característica do cristão, é dizer não onde todos os outros dizem sim, né? Onde é normal. A gente está vivendo um momento agora em que tudo é normalizado. Eu tive recentemente na Bienal, e algumas situações aconteceram, eu fui conversar com uma pessoa, um dos produtores da evento, e falou, não, isso aí é normal. Eu falei, esse é o problema. Nós normalizamos o mal, né? A mídia tem essa função também, né? A mídia passando o tempo todo os programas, que mostram o tempo todo a violência, a violência, a violência, a gente acaba aceitando e normalizando. Então, o cristão, ele está na contramão de tudo isso. Então, todos dizem sim, nós dizemos não. E pagamos o preço pelo não que dizemos. Que esse sofrimento que ele está falando aqui, vem em nome de renúncia. Quer dizer, o crente, por renunciar ao pecado, ele sofre. Sofre na carne. E vale um detalhe aqui importante sobre a tentação que vem do mal, que vem de Satanás. O apóstolo Paulo fala aos corintios dizendo uma coisa, não sobrevê a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus lhes providenciará um escape. Eu acho essa passagem linda. Porque Deus não abandona o crente na tentação. E está no controle do teu. Está no controle. Ele sempre oferece uma rota de fuga. Para o cristão sair daquele laço armado por Satanás. Pastor, eu acho que esse versículo aí, ele pode se encaixar no ditado popular, que diz aí, né, essa história de que o tamanho da nossa aprovação vai medir um pouquinho o tamanho da nossa fé. Sim. Eu acho que está aí. Esse versículo, ele fecha com o ditado popular. E há pessoas que têm uma fé pequena, há pessoas que têm uma fé mediana, e há pessoas que têm uma fé grande. E o próprio Jesus mediu isso. Com Pedro, ele falou, Pedro, suponhamos, Pedro, poxa, você me decepcionou. Homem de pequena fé. Com aquele lá, o homem lá, o centurião, nunca vim de arraia um homem com tanta fé. Quer dizer, ele, Jesus, conseguiu exatamente... Não era feridor de Jesus. Não era só feridor de medida divino, né? Exatamente. Não somos nós que medimos. Mas o Senhor nos leva. Ah, eu queria fazer essa pergunta. Eu queria fazer essa pergunta. O que que é? Qual é o tamanho da fé pequena, da média e da grande? Como é que a gente fala? Pois é o tamanho do grão de mostarda, né? Se tiveres o grão de mostarda. Então, se o Pedro era menor, devia ser muito menor do que o grão de mostarda. Agora, a nossa fé, se for uma fé madura, uma fé crescida, enfim, ela sempre estará debaixo da soberania de Deus. Não é tudo que eu quero vai acontecer. A gente deturpa muito aquele versículo de Paulo, em Filipenses, Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a gente parar para ler os versículos anteriores, Paulo fala de todas as circunstâncias. Sei passar fome e sei ter escassez. Sei passar fome e sei ter fartura. Quer dizer, sei passar por todas as situações extremas, porque sei que em todas elas Deus me supre, Deus me fortalece. Então, nem tudo que eu quero, eu vou conseguir. Não é confissão positiva, não tem esse negócio. Ao contrário, é providência. É providência de Deus em todos os momentos. Mesmo na fraqueza, eu sou forte. Porque Deus está comigo no momento difícil e no momento bom também. Se eu me fortalecer nele. É por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo no fundo do poço. E fortalecer o Senhor. Ele vai me fortalecer. É aí que eu acho que está a grande diferença de termos fé ou não termos fé. Eu acho que quando a gente tem fé, eu creio firmemente nisso. Quando a gente tem fé, eu também vou para o fundo do poço. Mas eu não fico lá. Eu saio. Agora, se não tiver fé, a probabilidade de ficar no fundo do poço é grande. Ou a dificuldade de sair, ela será muito maior. Passar essa história do sofrimento, né? É bom sofrer. Mas a gente passar pelo sofrimento, entendendo que Deus está conosco. E que Ele está segurando o tranco, né? Que olha, Deus segura aí, né? E essa questão de quando passar do sofrimento, é preciso entender que há um propósito de crescimento nisso. Às vezes repetimos o mesmo sofrimento porque não aprendemos. Talvez vamos passar pela prova de novo. A verdade é nunca perguntar o seu porquê, mas perguntar pra quê. Eu posso ler em 1 Pedro. Olha só que versículo lindo. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra. Olha a recompensa da provação. A provação tem que redundar. Não em cara de mártir, em cara de sofrimento, em cara porquê, Senhor. Não, tem que redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E não é na revelação de ninguém mais, a não ser na pessoa. É o louvor, é o louvor a Deus, a glória a Deus e a honra de Deus. Dele. Exato. Dele pra Ele. Quando a gente não tem essa visão, aí a gente realmente escuta o tempo inteiro nas igrejas. Eu não aguento mais. Nossa, a glória passa a ser nossa. Eu não aguento mais. Nossa, mas a promessa foi essa e cadê? Cadê Deus? Onde está? A senhora fala isso porque a senhora não passou pelo que eu estou passando. Eu não aguento mais. Então, se eu digo isso assim de pouso, sem medo de errar, se existir alguma pessoa que tenha o direito de falar diante dos céus, diante de Deus, que não está aguentando o que está passando, a Bíblia é mentirosa e rasga a Bíblia. Porque Deus não nos dá nada, nenhuma aprovação. Acima do que possamos suportar. O versículo de Paulo fala, ele fala exatamente que nós não possamos suportar. Está entendendo a certeza que eu posso dizer que a gente tem, então, que jogar a Bíblia fora e rasgar a Bíblia. Agora, uma é a vontade de Deus, outra é a vontade do homem, né? É claro que você sabe que eu tenho uma forma muito particular de lidar com Deus nessas horas. Mas quando ele começa a ir a me rasgar, a me arrebentar, eu digo para ele, eu brigo com ele, sabe assim, para dizer para ele, senhor, fala sério, está brincando, o que é isso? Não estou aguentando não, senhor, mas olha só, se tu está me dando, vem cá, me socorre, me faz aguentar, me ajuda passar por essa hora. É a minha forma. Mas falar com ele é diferente, né? A minha forma de passar é assim, a minha forma, porque eu sei que ele está comigo. E eu aprendi a entender isso, de que seja qual for a aprovação. E você não está errado, você está certíssima, porque a Bíblia diz, Isaías e Jeremias, trazei a mim as vossas demandas, trazei a mim as vossas razões. Então, você tem que realmente chegar para o senhor, olha só, a dor está demais. Eu não sei. Eu não estou aguentando não. E o pai, ele é tão amoroso, que até quando você dobra o seu joelho e não tem como expressar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, geme por nós. Mas eu me lembrei aqui um fato da minha filha, que ela estava muito nervosa para fazer o vestibular. Eu falei com ela, filha, eu não posso fazer o vestibular por você, mas eu posso ir para o vestibular com você. E fui com ela fazer a prova do vestibular. E depois ela contou isso, poxa, meu pai está ali, foi muito bom. Então, Deus faz isso. Eu não vou passar a prova para você, mas eu vou estar na prova com você. Eu vou fazer uma brincadeira em cima do que o Jairo falou aqui agora, porque muitas vezes fazem comigo. Então, você acabou de validar a oração dos batistas, né? Não tem problema, né? Não tem problema, né? Não tem problema, né? Quer dizer, não precisa estar gritando para Deus ouvir. Mesmo que seja caladinho, silencioso, ele vai ouvir. Você grita depois para agradecer. Deus não precisa de aparelho auditivo. Você grita depois para agradecer. E grita muito, aleluia, glória a Deus, porque é muito bom, né? Quando a gente tem a recompensa. Aí depois você faz igual o paralítico na porta do tempo, né? Entra dentro do tempo gritando, louvando, exaltando a Deus. É isso aí, é isso aí. Queridos, eu preciso ir para o intervalo. Já estouramos o tempo, eu vou para o intervalo e eu queria voltar com vocês com o seguinte. Se Deus testa aí, Ele testa a nossa fé, em todos os momentos de teste, Ele está presente conosco durante a aprovação. Como é que é essa história de vontade de Deus e vontade permissiva de Deus? Como é que é esse negócio? Logo depois do intervalo. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Tchau.